Boa noite, pessoal! Vamos acompanhar a partir de agora o sorteio do Dia de Sorte. Lembramos que estamos no ar ao vivo nos perfis da Caixa e também da RedeTV no Facebook e no YouTube para mais uma noite para acompanhar os sorteios das loterias Caixa. Dia de Sorte é a loteria que você aposta os seus números da sorte. E todo mundo tem os seus, não é mesmo? São sorteados sete números e um mês da sorte por concurso. Este é o concurso de número 253 com um prêmio estimado em R$ 350 mil, sendo que o valor exato será divulgado após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Vamos lembrar rapidinho como são as regras do sorteio. O globo de número 2, o seu suporte está abastecido com 31 bolas, representam cada uma um dia do mês. E o globo número 3 com 12 bolas, representam um mês. Então será sorteado uma bola de um mês. No globo número 2 serão sorteados sete bolas. E no globo número 3 será sorteado apenas uma única bola. Estão aqui as nossas auditoras populares esta noite, a Maria Edilene e a Aparecida da Silva, a quais agradecemos a presença e a participação nos sorteios desta noite. Bom, tudo pronto para o sorteio? Está na hora de conferir as apostas. Vamos ao sorteio? Bolas posicionadas. Valendo! Globo já está girando. Globo número 2 misturando as bolas para o sorteio das sete bolas do dia de sorte, concurso 253 desta noite. Caiu a primeira bola, é a bola laranja número 29. Bola laranja número 29, primeira dezena sorteada. São sete, são sete representando os dias do mês. Vai conferindo aí que hoje pode ser o seu dia de sorte. Globo misturando, parando, selecionando a bola, saiu a bola amarela número 12. Bola amarela número 12 foi a segunda bola sorteada no concurso desta noite, 253 dia de sorte. Bolas sendo misturadas, misturando a sua sorte. Saindo a terceira bola, a bola cinza número 28. Bola cinza número 28, terceira dezena de sete. É hoje, é hoje que pode ser o seu dia de sorte. Prêmio estimado em 350 mil reais. Globo misturando, selecionando a próxima bola, marrom 04. Bola marrom 04, quarta dezena sorteada. São sete. Vai conferindo aí sua aposta, que hoje você pode ganhar. Globo misturando, vai ser sorteado mais uma dezena. Caiu a bola verde número 23. Bola verde número 23. É a quinta dezena sorteada esta noite. Lembrando que para a sorte, todo mundo é igual. Você tem todas as possibilidades. O Globo está misturando as bolas, selecionou. Caiu a bola laranja número 19. Laranja número 19 foi a bola sorteada neste momento. Vamos agora ao sorteio da sétima e última dezena do dia de sorte, concurso 253 desta noite. Caiu a bola marrom número 14. Bola marrom número 14. Sétima bola sorteada neste momento, no dia de sorte. Vamos então à conferência dos números sorteados. 29, 12, 28, 04, 23, 19 e 14. As senhoras confirmam, as senhoras auditoras populares? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Ok, confirmado pelas auditoras populares. Então, agora vamos ao sorteio do mês da sorte. Então, tudo preparado? Bolas posicionadas? Valendo! Globo circulando as 12 bolas. Dessas 12, será sorteada apenas uma, representando o mês da sorte. Globo número 3 girando, a sua sorte está girando junto. Vai ser selecionada a bola do mês da sorte. Caiu a bola marrom número 4. Bola marrom número 4 representa o mês de abril. Senhoras auditores populares, as senhoras confirmam que a bola que representa o mês da sorte foi a bola marrom número 4, representa o mês de abril? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Confirmado, então, pelas nossas auditoras populares, então, nesse momento concluímos o sorteio do dia de sorte, concurso número 253, com o prêmio estimado em 350 mil reais. Então, você pode acompanhar lá no site da Caixa, para onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Então, vamos lá no site da Caixa, para onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado.